Muitos pais, né, eu atendo as pessoas às vezes com problemas com dificuldades com os filhos, né, que os filhos não estão bem, que os filhos não conseguem ir bem na vida, que os filhos estão com dificuldades ou que eles são ingratos, não valorizam os pais, né, e às vezes esses filhos já não são pequenos, são filhos grandes, né, e isso dói, né, no coração dos pais. Então, pensa, eu quero que eles mudem, eu quero que eles sejam diferentes, eu dei tanto, não sei onde eu errei, por que que isso está acontecendo? Então, como ajudar aos filhos que são grandes muitas vezes, entendendo melhor por que que isso está acontecendo na maioria das vezes, né, porque nem sempre assim, às vezes os filhos estão fluindo, em alguns momentos, outros, alguma coisa está acontecendo. Então, eu sempre digo assim, para que a gente olhe, se está aqui na nossa frente os nossos filhos, que não estão legal, temos que olhar primeiramente a nossa relação com os nossos pais. Se há algum desrespeito entre os seus filhos para com você, perceba como você se sente com os seus pais, como você se sentia com eles, pois, às vezes, você diz, ah, eu não me dei bem com meus pais, ou tive problemas com ele, mas agora está tudo bem, né, Às vezes, os filhos aqui na frente estão representando essa exclusão no seu coração, dos seus pais, essa incômoda, essa coisa ruim que você, como pai ou como mãe, tem para com os seus pais. Então, o primeiro ponto é você mudar internamente no seu coração a maneira como você se sente e se relaciona com o seu pai e sua mãe. Dentro de você, em energia, também pode ser fora, na relação mesmo, mas para que a relação melhore, primeiro a gente muda dentro da gente, na nossa consciência e na nossa energia, no tomar o pai, no tomar a mãe, né. E depois, a gente, olha assim, será que você está fazendo demais por eles? Às vezes, você está tirando a força e o poder deles, e aí eles representam que eles não têm força e nem poder. Como assim? Tirando a força e o poder deles, né. Eu faço tudo, eu ajudo com tudo que eu posso, exato. E às vezes, você está ajudando tanto, Ah, eu rezei por você, eu fiz isso para você, eu dou isso para você. E aí, o filho fica pensando assim, Bom, então, o que significa que eu só consigo fluir se meu pai ou minha mãe reza para mim, faz isso para mim, me dá isso, me dá aquilo. Então, eles sentem inconscientemente, eles até se sentem bem, sentem que precisam disso, mas na energia, por isso que tudo primeiro é sempre dentro da gente. É como se você tira o poder deles, e diz, se eu só consigo fluir, se meu pai, minha mãe reza por mim, faz para mim, age para mim. Então, se eles são adultos, tá, você tem que deixar a força, eles terem a força e o poder deles, né, orientar, aconselhar, ajudar, mas acreditar na força e o poder dos seus filhos. E eu vou te ensinar uma maneira de você mudar essa sua energia, além desses dois passos que eu já te ensinei aqui, e se ainda precisa mais, vamos realizar uma constelação familiar, entra em contato para a gente agendar uma constelação, né, ou um tratamento de mesa radiônica para melhorar essas energias, tá? Mas olha só, o primeiro e o segundo passo eu te dei, o terceiro já me segue aqui, tá bom? Me segue aqui, curta, compartilha esse vídeo para quem está precisando disso. E o terceiro passo é você visualizar o seu filho bem. Quando eu falo filho, é filho, filha, né, filhos? Visualizá-los bem, visualizá-los saudáveis, felizes, prósperos, de bem com a vida, tendo força, tendo poder para fluírem em suas vidas. E isso não é o que você que está tendo problema com os seus filhos está sentindo ou visualizando. Você está sentindo que eles não conseguem, que eles não são, que eles vão dar, você está. Então, isso é exclusão, tanto você excluindo eles, eles te excluindo, nem na energia, entenda isso. Então, precisa mudar. Então, todos os dias, você vai tirar um tempinho para respirar, fechar os seus olhos e visualizar a imagem do seu filho alegre, feliz, próspero, de bem com a vida, tudo dando certo. E a gratidão que você vai sentir disso. Visualiza isso. Não tem coisa melhor do que um pai ou uma mãe visualizar. Você está visualizando o aspecto espiritual verdadeiro que ele é. Essa imantação só vai trazer mais a força e o poder dele para ele e a sua percepção vai modificar. Porque você também tem que trabalhar ali a sua conexão com seu pai e sua mãe, não tirar a força e o poder dele e fazer essa visualização. Você gostou? Deixa seu curtir, me segue, compartilha aqui e deixa seu comentário. Um abraço.